Não adianta negar Mais uma do DJ Duarte Não adianta negar Eu sei que você gosta Faz cara de inocente E falar que é medrosa Mas agora escuta o meu som Desce, quica e rebola Em cima da piroca Desce o kick e rebola em cima da piroca Desce o kick e rebola em cima da piroca Ou da piroca, ou da piroca Não adianta negar, eu sei que você gosta Faz cara de inocente e fala que é medrosa Mas quando escuta o meu som Desce, quica e rebola em cima da piroca Desce, quica e rebola em cima da piroca Desce, quica e rebola em cima da piroca Ou da piroca, ou da piroca Mais volta do DJ Duarte Não adianta negar, eu sei que você gosta Faz cara de inocente e fala que é medrosa Mas quando escuta o meu som Desce, quica e rebola em cima da piroca Desce, quica e rebola em cima da piroca O da piroca, o da piroca Desce, kicka e rebola em cima da piroca Mais uma do DJ Duarte